Ácido glioxílico libera formol. Olha só, eu vi uma pesquisa científica, uma mestranda, não lembro se era químico ou farmácia, num congresso internacional de tricologia que eu estava, e ela apresentou o estudo dela justamente sobre isso, sobre ácido glioxílico liberar formol. Ácido glioxílico libera formol? Sim, libera. Só que a temperatura e a pressão que é necessário para o ácido glioxílico liberar formol, essa cientista, essa mestranda, provou que não. E na verdade o que acontece? Quando você usa chapa, escova, etc., não tem calor nem pressão suficiente para liberar formol, ou seja, o que é liberado de formol é simplesmente desprezível. Não foi contado uma quantidade significativa de formol. Ácido glioxílico libera formol? Até libera. Durante a progressiva? De acordo com esse estudo, não. O que eu quero dizer com isso é, quando você tem ácido glioxílico, é o formol que alisa, porque ele libera formol e faz o cabelo alisar? Não, é o ácido glioxílico. Então eu quero que você coloque aí, se você tem algum mitão ou alguma coisa que você acha que pode ser um mito e quer que eu responda aqui, que eu fale, coloca aí nos comentários que eu posso incluir aqui na lista dos mitões e depois explorar um pouco mais ele para você. Beleza?